Fala, meus amores, como é que vocês estão? Maravilhosos, and maravilhosas. Pessoal, hoje nesse fundo nós vamos falar dessa questão de queda da taxa Selic. Nós tivemos, temos a previsão de ter mais ainda, mais queda da Selic, que é a taxa juros, é a taxa básica de juros que a gente olha, né? Inclusive, por exemplo, a gente olha para o empréstimo, né? Quanto maior a taxa Selic, menos favorável para empréstimos de empresas e pessoas, nós mesmos. Aonde investir? O que fazer com a minha carteira, Carol? Vale a pena investir ali, aqui? Tudo isso vocês me perguntam muito, nós vamos falar. Inclusive, eu trouxe dois fundos imobiliários, sendo que um está barato ainda, sendo que um tem uma cotação barata e sendo que ele, na minha visão, vou explicar o porquê, ele é bom nesse cenário, na minha visão. Tá legal, pessoal? Agora, antes de mais nada, meu amor, eu quero agradecer vocês. Por quê? Vocês são muito bacanas comigo. Nós ficamos aí uma semaninha com o nosso YouTube parado. Por quê? Infelizmente, eu peguei aquele vírus, eu não posso falar o nome aqui, porque às vezes cai, né? Eu acabei pegando e fiquei debilitada. Mas nós já estamos de volta, né, Renan? Já estamos de volta. Já estamos de volta. Já estamos de volta. Bancho no vírus, que já está na 100%. 100%. Sai pra lá esse vírus. E agora sim, Renanzinho, menino que é alto, o que nós vamos pedir pra turma? O que nós vamos pedir pra turma? Se inscrever no canal, dar o like pra gente, você se inscrever com o sininho, que é importante, receber a notificação. E só isso, sobre algum comentarizinho, o que tem que fazer, o que você sabe, o que tem que comentar. A taxa selic, você aproveitou alguma oportunidade, você tá... O que você tá de olho? O que você tá fazendo? Taxa caindo. Alguém tá de olho em alguma coisa. O que você tá fazendo? Comenta com a gente. Comenta aqui embaixo, é pra compartilhar, viu, criatura? E outra coisa, dá o seu like. Agora, vamos falar o que que acontece nesse cenário, pessoal. A gente tem que entender sobre o cenário. A taxa selic caiu. A gente vê, né, a taxa de juros tava alta, agora vem caindo porque a gente teve o controle da inflação, certo? Então, a gente vê, vamos falar dos investimentos de renda fixa, que a turma pergunta. Tem lá CDB, né, tem LCI, LCA, cuidado, mudou a regra, tá legal? LCI não é mais carência só de 90 dias, a carência aumentou, né? Ah, 90 dias eu posso tirar? Não, mudou a regra, tá, turma? Mas, ainda tem CDBs atrativos, tem LCI atrativa, tem gente que é mais conservadora, já sabe que aquela rentabilidade que tinha lá com a taxa de juros alta diminuiu muito. A gente sabe disso, né? Então, a gente teve aí essa questão de queda, tem gente que tem a renda fixa ainda, tá legal? Principalmente reserva de emergência, CDB de liquidez diária acima de 100% de CDI. Caramba, mas eu tenho meu dinheiro no Nubank, posso? Pode, não tem problema nenhum. Agora, coloca grande, Renan, reserva de emergência, melhor lugar, na minha opinião, CDB de liquidez diária acima de 100% de CDI, tá legal, turma? Mas, o que acontece com essa queda da taxa CDI? Que favorece a bolsa, taxa cai, a bolsa sobe, tendência a subir. Por quê, turma? Porque as empresas já, aliás, saíram resultados excelentes, excelentes da nossa bolsa. A WEG veio com um resultado, ó, brilhante, baita empresa. Tem outras empresas que estão soltando resultados incríveis. Mas, quando a CDI cai, favorece que essas empresas subam. Os resultados favorecem que façam empréstimos. Favorece que a economia tá aquecendo. E isso é muito positivo, tá, turma? A projeção é que caia, como a gente sabe, a taxa de juros, em 2024 ainda. Só se acontecer... Ah, a bolsa pode cair, de repente? Pode despencar? Pode... Se tiver um assunto que ninguém conhece, como aconteceu, infelizmente, ali em 2020, uma doença, uma pandemia que ninguém conhecia. Ou se o presidente, enfim, falar muita besteira, começar a falar muita bobeira. Isso também pode ser prejudicial para o Brasil. Então, acontece, isso aí pode acontecer, tá legal, turma? Então, é isso que faz. A gente tem o quê? Externo. A gente tem que ver os Estados Unidos, a China, como é que tá aí na economia. Isso influencia no Brasil, tá certo? O mundo todo. A gente tem que ver o cenário Brasil, né? Ou seja, essa questão do risco fiscal, essa questão presidente, a questão do ministro da economia, tudo isso interfere, as falas do presidente interferem muito. E a questão também dessa... De como as empresas respondem. Agora, ah, Carol, as empresas vão cair, vão despencar. Não, turma. Tem empresas que estão na bolsa há muito tempo. São empresas resilientes, são empresas que estão preparadas para a crise, para qualquer cenário. E você também não vai deixar de dar. Tá certo? Então, a gente vê a bolsa com boas oportunidades ainda. Carol, a bolsa tá barata? Sim. Na minha opinião, sim, historicamente. Tem boas empresas? Tem. Tá legal? Então, turma, a gente tem que olhar isso agora. Como é que você vai se proteger? Carol, como é que eu faço para, de fato, ter uma carteira menos arriscada, menos perigosa? Diversifica. Isso aqui, a gente sempre fala aqui. Quando eu falo diversificar, turma, não é, ah, eu vou ter só fundos imobiliários e vários tipos de fundo imobiliário. Não. Tem que ter a renda fixa, na minha visão. Tem que ter a renda variável. Eu tenho mais renda variável, sou um perfil mais arriscado. Tá certo? Mas você tem que diversificar. É a maneira que você vai proteger a sua carteira. Se algo tá para baixo, teve algum problema, algo tá para cima. Pô, Carol, caiu ali meu valor de ações e tal. De repente, os fundos imobiliários estão num momento bom. Então, turma, essa diversificação, ela é muito importante. Tá certo? Agora, qual é a consequência? A gente já falou, né? A gente vê aqui, a renda fixa menos atrativa, sem dúvida nenhuma. O 100% do CDI passa a ser 0,9%. A gente vê também, abre um caminho para os investidores ficarem um pouco mais gananciosos ali na bolsa. Quando a gente fala ganancio, não é para você sair comprando qualquer coisa, não. Tá? Já é para você sair comprando tudo. Não. É observar bem as empresas. E tem algo também que chama marcação a mercado, turma. Isso é muito importante. Tá legal? Quando você compra um título pré-fixado e consegue uma taxa selic maior do que a disponível no mercado. Então, tem essa marcação a mercado. A gente sempre fala, cuidado para vender título. Porque, às vezes, você sai vendendo, vai sair comprando e tem essa questão da marcação a mercado. Tá, turma? Então, tem que ficar de olho. E, pessoal, essa questão de gira-gira de carteira. Tem pessoas que já sabem, por exemplo, fazer. Ah, agora que a bolsa tem ativo meu que eu comprei lá embaixo e subiu muito. Vou vender. Vou vender uma parte por lucro no bolso. Tem gente que faz isso. Tem gente que deixa para o longo prazo. Eu, dificilmente, venho num ativo. Eu compro para o longo prazo. Agora, tem gente que faz isso. Ah, Carol, ganhei muito lucro num fundo imobiliário, numa ação. Consegui a ação, minha ação, investi lá embaixo, agora subiu. Cuidado só, tá, turma? Não é para sair comprando e nem comprando e nem. Isso é muito perigoso. Não precisa ter esse gira-gira de carteira. Lembra disso. Tá legal, turma? Ações, né? Isso é melhor. Como eu falei para a bolsa, né? A linha de crédito fica mais barata, no geral. Isso é importante. Ou seja, tem gente olhando para ações. E, em resumo, resumo. E, também, a gente não pode deixar de falar da questão lá fora. Turma, a taxa dos Estados Unidos está ainda em 5,25%. Ali, né? Entre 5,25% e 5,5%. Tem muita gente investindo lá fora. A taxa de juros está em um patamar alto. Então, turma, tem gente olhando lá para a renda fixa nos Estados Unidos. Tem como investir? Tem. Ele pode fazer um vídeo completo para vocês disso. Mas, fato é, lá fora tem empresas gigantes. E, fato é, a taxa de juros está alta. Então, tem muita gente olhando ali para a renda fixa nos Estados Unidos também. E, tem excelentes empresas com excelentes resultados. E, essa é a famosa diversificação que a gente fala da carteira para que você se proteja. Então, a taxa selic caiu. Meu Deus, eu vou sair vendendo bolsa. Eu vou sair vendendo renda fixa. Eu vou sair vendendo meus títulos. Não! Porque tem gente que é mais conservador. Tem gente que prefere estar mais na renda fixa. E não tem problema nenhum. Tem gente que está meio a meio. E tem gente que está mais na renda variável. Mais em ações. Mais em fundos imobiliários. Vocês me perguntam muito na minha carteira. Eu tenho um perfil mais arrojado. Tá bom, turma? Então, a minha carteira é 80% renda variável. 20% reserva de emergência e caixa. 20% está na renda fixa. Tá bom? Mas, tem gente, essa é a minha carteira. Tá bom, turma? Mas, não é para você seguir a minha carteira. E, aí, eu falei de dois fundos imobiliários. Que nós vamos trazer para tudo e explicar o porquê. O primeiro deles, turma, é o CPTS11. Que é a capitânia que faz a gestão. Mas, Carol, por quê? Veja. A maioria dos ativos desse fundo estão atrelados ao IPCA. Tá certo? Ah, mas o IPCA está caindo. A tendência do Brasil é o IPCA. É uma inflação de 6%. Então, já tem muita gente, muito gestor que está olhando para esse fundo. Que, inclusive, é base 10. Menino, o que aí? Põe para a gente algumas informações do investidor 10. Olha lá. A cotação do CPTS11 hoje, 8,56. Ou seja, abaixo de 10 reais. Entregou dividend yield. Nos últimos 12 meses, de 10,29%. O PVP está em 0,94. A liquidez diária é muito boa. 6,90 milhões. Mesmo barato, ainda está subindo 21,97%. A gente vê aqui. Valor patrimonial por cota, 9,11. E o valor da cota, 8,55. Olha lá. A gente vê aqui um patrimônio, um valor patrimonial de 2,90 bilhões. E aí, a gente vê um fundo do tipo papel. Tem uma taxa de administração de 1,05%. E a gente vê aqui um último rendimento, 0,07. Paga dividendos? A gente vê aqui. Olha lá, né? Sempre está pagando. É um fundo que paga bons dividendos. De fato, o atual 10,29%. E o médio em cinco anos, 13,73%. E como eu falei, volta para cá. Eu acho e tenho na minha carteira, e muitas pessoas estão olhando, devido eles terem a maioria dos ativos atrelados a IPCA e ser bem diversificado. Porque quanto mais diversificadas as dívidas, melhor para um fundo de papel. E tem que olhar. Turminha, tem que olhar o fato relevante. Carol, mas quantos ativos eu devo ter na carteira? Muita gente me pergunta. Quantos você consegue acompanhar? Mais vale você ter cinco fundos imobiliários que você acompanha e ver o RI, do que você ter lá 30 fundos imobiliários que você não conseguir acompanhar. Então, é isso. Diversificar é diferente de pulverizar. Tá bom, turma? Então, muito cuidado aqui. E também não é, bota aí, menino que é, não é recomendação de compra. É para você estudar. Tá legal? E o próximo fundo que a gente trouxe aqui para vocês é o KNSC11. A gestão é do Grupo Kiné. É um grupo excelente. A gente vê a cotação, bota para mim, Renanzinho, na tela. Olha lá, hoje, hoje, base 10 também, 9,11. Dividende de entregue, 10,97%. O PVP, 0,99. Liquidez diária, 2,80 milhões. E a gente vê a variação nos últimos 12 meses, 18,82%. A gente dá uma olhada aqui em algumas informações. É um fundo do tipo papel. A gente vê que pagou um último rendimento, 0,208. Valor patrimonial, 1,20 bilhão. Tem uma taxa de administração de 1,20%. E aí, vamos dar uma olhada nos dividendos. A gente vê que sempre paga dividendos. Teve um momento ali, né, da aumento da taxa CELIC, IPCA, que sobe. Agora, cai um pouco? Cai, mas não é nenhum absurdo, tá, turma? A gente vê que paga bons dividendos. O atual, 10,97%. E o médio em 5 anos, 10,40%. Volta pra cá. Esse fundo, que é 5 estrelas na avaliação dos investidores, que também tem mais ativos ali, mais do que a metade, atrelados ao IPCA. Tá legal, turma? Nós trouxemos aqui uma explicação. Cara, eu vou pular o vídeo porque eu já sei. Não, criatura. Você vai ver o vídeo todinho que você tem que pegar o cenário. Tá bom? E trouxemos dois fundos imobiliários de papel, inclusive, que são... Os analistas estão falando que são positivos pra esse ano de 2024. Certo, meu menino QI alto? Mas também trouxe o quê? Eu trouxe um negócio gratuito, um presente pra eles. Eu trouxe aqui um relatório gratuito com as ações que conseguem as melhores ações que se adaptam em qualquer cenário, que são boas em qualquer cenário. Tem aqui. São três melhores ações pra qualquer cenário, ok? Veja aqui, eu tenho algumas lá. Inclusive, tem uma que paga bons dividendos. Tá aqui o relatório, é gratuito e muito completo. Tá legal, turma? Um grande beijo de luz. Eu sempre falo, boa Brasil, quem investe no futuro agradece. Fiquem com Deus. Um beijão.